Seja bem-vindo a mais um Dia da Comunidade, pessoal! Estamos aqui com essas duas pessoinhas lindas aqui, o Mateuzão da Massa e a Ana Catarina, que foi quem doou a chave na live pra gente, que ela sorteou, a gente sorteou, ela ganhou e ela doou pra gente sortear de novo, né, Ana? Tá com sorte ou não, né? Mais ou menos, né? Não! Ai, ai! A gente vai fazer alguns Shine Check aqui, rapaziada, a praça tá lotada de magma aqui! Ó lá, já brilhou uma ali no começo da gameplay, que delícia! Vamos ver se o meu brilha aqui? Não brilhou! Muito bom, muito bom! Tem uns 10 aqui pra fazer Shine Check, a gente vai fazer Shine Check! Vamos ver, vamos ver! Ah, não é Shine! O meu não vai brilhar nenhum! Presta atenção! Presta atenção! Ó, ó! Nada de Shine! Vamos mais um, vamos mais um! Vai, Pim! Vamos lá! Não brilhou! Vamos lá, vamos lá! Mais um! Ah, nada de Shine! Próximo Shine Check aqui! Também não, né? Obviamente, né? Vamos lá, próximo! É, tá difícil aqui, viu, Matheus? O negócio aqui tá feio! Vamos pro próximo aqui, falta mais três, se eu não me engano, ali, pra gente fazer Shine Check! Não brilhou! O próximo! Não brilhou! Meu Deus, não é possível! Não é Shine! E o último aqui, que é... normal, né? Vamos continuar com essa gameplay, que a gente vai rodar uma rodada aqui na praça! A gente já pegou nove Shines em live! Eu quero, pelo menos, fechar os 20, não é mesmo? Não! É, dá a última vez só 23! Nossa, 20! O que você faz com ele? Joga fora, né? Mais um Shine aqui, rapaziada! Mil oitocentos e noventa e nove, né? Com uma mão só vai ficar um pouco complicado a gente pegar aqui, né? É agora que vai fugir, né? Errei o ciclo, inclusive! Que delícia, cara! Não foge, meu filho! Fica lá! Um! Dois! Capturado, bem tranquilo aqui, né? Com uma framba dourada, todo santa ajuda, né? Vamos lá! Vamos avaliar isso aqui, ó! O cem por cento aqui, ó! Presta atenção, ó! Uh! Noventa e três! Ha ha! Que isso! Lindo esse Shine aqui, hein? Nunca mais na vida! É! Acho que eu vou continuar pra gameplay aqui, que eu quero agora um cem, porque esse noventa e três aqui já tá top! Já tava, já tava aqui, ó! Já tava aqui! É um lixo! Ué, quadrão Shine, né? É! Ovo de 2KM, rapaziada! Vamos ver se a gente consegue um Magby Shine! Vai lá, Matheusão, dá sorte pra gente! Vamos ver se vai vir um Magby Shine aqui! E a gente vai completar a família que falta só ele, não é mesmo? Ah! Não acredito! Caramba! Hoje eu tô com sorte, hein? Hoje eu vou ser sincero com vocês! Nunca vi um dia da comunidade sortuda igual esse, não! Shine de Magby aqui! Completamos a família! E é quanto? Já e vi? Rui! Rui, né? É ruim, mas não importa! Completamos a família! Vambora continuar aqui! É ruim, mas é Shine! Mais uma raidzinha aqui, rapaziada, de Cobelion! A gente vai tentar um Shine aqui com toda certeza que eu acho que nenhum de nós aqui tem, não é mesmo? E a gente quer muito um Cobelion Shine! A gente vai bater aqui nesse bichão aqui com quatro contas, quando a gente acabar eu volto pra mostrar pra vocês se brilhou ou não! Qual que é o 100%? Qual que é o 100%? Qual que é o 100%? Não sei! Não sei também! A gente vai ver se... Ai, carro! Obrigado! A gente vai ver se vai brilhar agora! 17,27? Vamos lá! Aumentamos a amizade com o pessoal aqui! Segundo o Mateusão, diz que é 17,27! Vamos ver, né? Nenhum doce raro! Padrão aqui meu, né? Nenhum também! Não vê nenhum também? Na flutu! Ah, olha pra você ver, né? 15 bolinhas, eu vou esperar vocês clicarem aí pra ver se alguém brilha aí! Nenhum! Beleza, minha vez agora! Chifrinho verde aqui no Cobelion aqui! 3, 2, 1, brilha Cobelion! Clica direito, cabeção! Ah, não brilhou! Deixa eu ver qual que é o meu aqui! 16,79! Muito ruim, já vou capturar e mostrar o Ivi pra você! Vamos avaliar aqui, rapaziada! Capturamos aqui o Cobelion aqui! Vimos que é muito ruim, não é Shine! E vamos continuar com o Dia da Comunidade! Dois ovinhos aqui de 2km, rapaziada! Eu e o Mateusão, a gente vai clicar aqui! Vocês vão ver primeiro que a gente! Clica aí, Mateus, vamos ver! O que vai vir? Se vai vir o MeguiB Shine, se vai vir normal? Eu não vi ainda! O que veio aí, Thiago? Nenhum Shine, né? Muito ruim também! 721, que eu acho que é horrível! Muito ruim! Não é Shine! O do Mateus parece ser bom, né? 93, né? 91% não é Shine! Vou colocar mais ovinhos pra chocar aqui! Vamos lá, rapaziada! Antes da gente chocar dois ovinhos aqui, um meu e um de o Thiagão aqui, olha só quem que a gente encontrou aqui, exatamente, nosso querido garoto meme aqui! Não vem nada! Não choca nada! 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 Jogo ruim! Jogo ruim! Vamos lá, rapaziada! Vamos clicar nos ovinhos aqui! Vou clicar no meu! O Thiago clicou no dele lá também! A gente vai ver se vai brilhar aqui pra gente outro MeguiB Shine, né mesmo? No meu não e nem no do Thiago, né? 756? Não! Tudo ruim! Muito ruim! Não é Shine! Vamos embora continuar, né Ludinei? Vamos lá, vamos ver se pega, né? Vamos ver se vai! Ela abriu um ovo de dois quilômetros! Você sabe que tá gravando, eu vou colocar no vídeo essas falas suas! Abriu um ovo de dois quilômetros pra Larissa e veio um Love Disque! Sim! Melhor Pokémon do jogo! Ela deve ser ovo antigo, né? É um Love Disque! É ovo antigo! Meu dia! Com certeza! Olha o resultado dele! Não! Ele é muito bom! Já deu de fora! Já deu de fora! Vamos lá, rapaziada! O grupo aqui de caça aos Magmas estão aumentando e os nossos Shines também, não é mesmo? Mais um Shine de Magma aqui pra gente aqui! Vamos capturar isso aqui na Frambo Dourada e na Ultra Ball, padrãozão do canal aqui, né? Rebateu a primeira! Errou! Errei a segunda, porque sim, né? Usa o dedão, pão! Eu tô jogando com o dedão, agora foi! Acertei pelo menos, né? Vamos embora ver se fica! Se sai dessa, usa o dedão! Um, dois, três, capturado! Vamos ver se o IV corresponde à expectativa aqui, nossa! Vamos ver aqui! Dá um ok! Avaliar aqui pra gente ver! Muito ruim! Vamos continuar com a Unpharm aqui do Shine Check e coisas do tipo aqui! Quem sabe fazer mais uma raidzinha aqui, não é mesmo? Bora continuar! Último Shinezinho, rapaziada, do evento aqui! Eu tirei a máscara porque a gente já perdeu o respeito pelos Shines e a gente vai pegar com o nariz assim, ó! Errei! Vamos de novo! Vamos lá! Ó, acertei um ótimo com o nariz, hein? Tua camira boa, hein? Quem é treinado é outra coisa! Quem é treinado é outra coisa, viu? Vamos capturar aqui! Capturado mais um Shine aqui, o último aqui desse evento aqui, que falta nove minutos pra acabar, não acho que a gente vai pegar mais nenhum, né? Vamos avaliar aqui pra ver se presta pelo menos. Muito ruim! E a gente vai fazer o balanço final do evento agora! Eu não tô... não tá vindo um ovo de dois! Tá vindo só de suco! Essas são as pessoas que vão fazer a raid do Virizion, tá? Vamos ver se vem um Shine dessa vez. Ou pelo menos um 100% ou os dois, né? Se vier os dois, a gente vai pra galera. A gente vai antecipar o carnaval. Vamos lá, né? Vamos! Virizion Shine vermelhinho de carnaval topzera. Vamos ver se a gente vai conseguir. E no final da batalha a gente volta pra olhar o Arvi. É assim que fazem, mano. E aqui estamos nós aí, ó. O rei, olha lá, ó. O rei, Mewtwo, nada supera, nada, nada, nada. Ele é o Freezer de Dragon Ball. É o patch que eu fiz. Foi feito sobre o Encomenda. Irmão do Cooler, né? Irmão do Cooler. Quem entendeu a referência, entendeu. Entendedores entenderão. Mewtwo, criado, passei um patch. Entendedores entenderão. Caiu, rapaziada. Vamos avaliar aqui pra ver se é bom de IV e se é Shine também, não é mesmo? Vamos ver se a gente pegou doce raro. Pelo menos seis doces raros. Não tá de todo ruim assim. É agora que a gente vai ver se vai brilhar agora. Vou esperar o pessoal apertar aqui primeiro. Qual vai apertar depois aqui? Vamos ver. Matheus, nada de Shine. Tiago, nada de Shine. Iludinei. Não brilhou. É o meu aqui, ó. 15 bolinhas. Brilha pra gente, Verizon. Ah, não brilhou. 21,06. Eu não sei qual que é o 100%. Acho que é 21,19. Não, não é? Não é 21,19, né? Não sei qual que é o 100%, mas a gente vai capturar aqui e já mostra pra você o IV. Capturado aqui, rapaziada. Vamos avaliar o IV aqui. Eu acho que é muito ruim porque o 100% é 21,59, se eu não me engano. Muito ruim. Não é Shine. A gente vai continuar aqui com o gameplay porque esse aqui não brilhou não, né? Final do dia da comunidade, rapaziada. Fechamos aqui mais uma caminhada aqui em busca de mais uns Shines aqui. Como vocês puderam ver na live aí, nove Shinesinhos e a gente pegou mais 13 aqui na rua, totalizando 22 Shines, incluindo um Meg B de ovo, que eu choquei no terceiro ovo. Dei muita sorte. Consegui um Shine 96%, que deve estar aparecendo aí na tela pra vocês, colocando na edição aí também. E a gente fechou com mais ou menos o mesmo tanto que a gente pegou na leva do Electabuzz, no dia da comunidade do Electabuzz. Agora a gente vai partir pro dia da comunidade de dezembro, que é o super dia da comunidade, onde você aí vai ter a oportunidade de pegar todos os Shines que apareceram no dia da comunidade em 2020, agora em dezembro, beleza? Dois ou três dias de evento aí, a Niantic sempre tá fazendo esse combinado com a gente aí. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aquele like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações pra receber todas as dicas e gameplays do canal. E agora a gente vai ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live ao gameplay e até mais!